Nossa, Renatinho, realmente, às vezes eu tô lá no meio da missa, chega um cara no meio da missa e vai falar que é candidato. Tô no culto, chega outro, fala que é candidato. Então, tipo, a gente colocou pras pessoas que, ó, você não precisa passar por isso. E, assim, essa procura que você falou que algumas igrejas te procuravam e tal, é parte do líder religioso? É a partir dos líderes. Nossa, que foda, né? Porque o cara, o líder religioso, ele tá ali pra... é a conexão da religião, né? É o culto a Deus ou qualquer outra entidade que a pessoa acredita, né? E aí, quando o cara já vem nessa pegada, você vê que a conexão tá falha, né? Tipo, na sua rua, no seu bairro, tem uma pessoa que o pessoal chama de liderança? Não. Na minha rua, não. Tipo, normalmente, o político chega perto da eleição e eles vão em busca dessas lideranças. Só o dono da boca, só, né? Que, normalmente, é a tiazinha que arruma a festa do dia das crianças. Que movimenta ali. Essa pessoa, normalmente, ela já é a pessoa contratada pelo político. Entendi. Porque ela consegue reunir as vizinhas, ela consegue reunir as crianças, ela consegue... E aí, o pessoal trata como a liderança do bairro. Eu cheguei aí numa reunião uma vez, que a moça falou... Um amigo meu falou, ó, você precisa conhecer fulana que ela manda no bairro tal. Eu falei, ó, eu não quero nem saber, porque eu prefiro conversar com uma pessoa de cada vez no bairro do que chegar nela e falar pra ela reunir todo mundo. Porque ela vai me cobrar por isso. E eu não acho isso certo. Porque a eleição, você não pode contratar pessoas pra votar em você. Você precisa fazer a pessoa votar em você pelo seu projeto. E aí, fui. Cheguei lá falar com essa mulher e ela chegou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Porque eu conheço todo mundo aqui na rua. Eu conheço o pessoal do PCC. PCC, eu não sei o quê. Eu tô devendo, Renatinho, 3.500 reais. Se você me dá esses 3.500 reais, a gente fecha a rua pra você. Falei, obrigado, moça. Falei, tô indo embora, mas daqui a pouco vai achar alguém que vai te dar os seus 3.500 reais. Pode ter certeza. Daqui uma semana, mais ou menos, vai aparecer algum outro vereador aqui. E você vai conseguir arrancar esse dinheiro dele. E você vai enganar ele, porque você pode falar que manda na rua. Mas eu vou conversar com todo mundo da rua e vamos ver quem vai ter o voto no final. Acabou que eu tive muito voto nessa rua, porque eu fui casa a casa conversar com as pessoas. Teve um cara que pagou pra ela. Ela colocou todo mundo com bandeira, com placa. Placa e bandeira não vota. O que vota é a pessoa. Então, tipo, a gente trabalhou muito a questão de conversar com as pessoas. De chegar nas pessoas e entender o que de fato elas precisavam de um político. E, tipo, o pessoal ficava indignado nas reuniões. Porque eu falava, Flávio, gente, esquece. O seu voto é muito barato pra um político. É muito barato. A galera vende o voto por 50 reais, por 100 reais, por uma cesta básica, às vezes num momento de necessidade. Mas, tipo, vou dar um exemplo de Ferraz mesmo. Nós tivemos a votação, uma vez, do aumento das taxas de iluminação e lixo. Isso dava uma média, na maioria das residências, de aumento de 300 reais por ano. Então, eram 1.200 reais. Teve uma vizinha, vizinha mesmo, de casa, que na iluminação falou, Renato, se você me der 100 reais, eu coloco o adesivo no carro. Eu falei, eu nem tenho adesivo e nem tenho 100 reais. Então, não vai rolar. Não, mas pode pegar o adesivo de alguém e coloque. Porque a gente trabalhou com pouco material impresso. É isso que eu ia perguntar também, logo, logo aí. Aí, tipo, passou 2 dias, ela chegou. Tá vendo, ó? Rangiu um idiota pra colocar o adesivo. O idiota era eu que ela queria primeiro, né? Eu falei, ah, que bom que você conseguiu um idiota pra colocar o adesivo. E esse idiota não fui eu? 150 reais. Pagou. Começou o mandato, a gente ganhou a eleição. O idiota ganhou também. E aí, teve essa votação, aumentou. Eu fui o único vereador que votou contra o aumento da taxa de iluminação e a taxa de lixo. E aí, meu, eu virei o rei. Foi a minha primeira ameaça de morte, inclusive. Aí, tipo, ela foi na porta da minha casa. Ela, mas vocês são tudo bandido mesmo, né? Que vocês aumentaram a taxa, que não sei o que. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Lembra do idiota que te deu 150? Agora, você vai precisar de vários idiotas pra te dar mais 150. Porque durante esse mandato, você vai ter um prejuízo de 1.200 reais. Você ganhou 150. Você entende que o idiota não era ele? E o idiota é você? Ela, nossa. Eu falei, então, você é a idiota da história. Porque você se vende por 100, por 150, por 50. E dá o poder pra esse cara, ou pra essa mulher, tomar as decisões que vão impactar a sua vida diretamente. E vai te dar muito mais prejuízo. E vai te dar o prejuízo. Só que a gente só pensa no imediato. Ah, eu vou ganhar 100 reais, hoje eu vou curtir a noite. Agora não dá pra comprar nada, nem pra colocar gasolina direito. Mas, tipo, pra eu pegar 100 conto, eu vou gastar no dia. E depois você vai ter pessoas te governando, te gerindo, fiscalizando por você durante 4 anos. Então, tipo, a gente precisa fazer essa reflexão, tipo, muito antes de votar. É, e isso acontece muito na periferia, né? Muito. É o que eu falo, eu acho que o eleitor que tá precisando do dinheiro, que é o que eu falo, tem o corrupto e o corruptível, né? Eu acho que eles têm que fazer essa galera de idiota, entendeu? Ah, ele tá me roubando mesmo, ele só tem esse dinheiro porque ele te roubou. Porque ninguém vai pegar, ó, eu tenho meu salário hoje, eu vou comprar 10 mil votos. Não tem isso. Não, é, e outra. Alguém deu esse dinheiro pra ele. É, e assim, vai ter retorno. Exato. Se ele pegar e falar assim, cara, eu vou investir 100 mil reais em compra de voto. Independente se a grana veio dele ou de alguém que investiu na campanha dele. Ele pegar 100 mil pra comprar voto, ele vai fazer muito mais, ele vai fazer 200, 300 mil. É só fazer conta básica em relação aos salários mesmo, ferraz. Com os descontos, né, o salário vai pra 8 mil reais, mais ou menos, do vereador. Um vereador que ganha, que gasta 1 milhão de reais numa campanha, ele não recebe isso de salário. Exatamente. Então, tipo, por que que ele quer ser vereador? A gente precisa fazer conta, né? Sim. E isso é o que eu falo pra todo mundo. Quer balançar bandeira e ganhar um dinheirinho? Quer entregar papel e ganhar um dinheirinho? Faz, é uma profissão ali, é um serviço temporário ali pra aquele momento. Mas o seu voto tem que ser consciente. Exato. Você pode trabalhar pro cara, mas o seu voto é seu. É individual, é secreto. Você vai votar em quem você achar melhor. Eu falo, se a pessoa já te ofereceu dinheiro pra votar nela, você já tem a certeza que ela é errada. Então você já não vota nela. Com certeza. Exatamente. E aí a gente... E é isso que a gente falou, tipo, o cara vai gastar uma fortuna pra poder te convencer que, não só você, mas toda a população, pra votar nele. O cara, o que que ele vai ter de retorno? Se o salário não pagar tudo isso, ele vai conseguir a grande outra forma. E essa outra forma não vai ser legal. E aí E aí Obrigado.